No Diretório Municipal, você controla? Você está pensando de controlar no período eleitoral? Você tem planos de ser candidato a prefeito? Você acha que o MDB deve apresentar nomes? Hoje, existe algo muito positivo dentro do MDB, que é o Diretório Definitivo. Então, por mais que a Executiva queira, o Diretório Municipal não pode ser desfeito. A gente percebe aí, não só no Acto, mas Brasil afora, mudanças de presidências de partida a todo momento. No MDB isso não acontece porque os diretórios são feitos através de uma eleição e tem um mandato por dois anos. Então, até 2024 eu vou estar à frente da condição dos trabalhos do Diretório Municipal do MDB. Agora, é claro, eu não conduzo esses trabalhos sozinhos. A gente tem outros participantes, outros membros que também são importantes para a tomada de decisão. Então, isso vai caber, claro, por diversas reuniões que nós fizermos dentro do partido para a gente alinhar o futuro do MDB quanto às eleições municipais. Se for de comum acordo dos membros do MDB e da vontade da população, é uma possibilidade sim que a gente dispute a Prefeitura de Rio Branco. E aí, nesse caso, vai ter que ter um bom reaneamento, né? Exatamente. Como eu falei, o Diretório Municipal tem vida própria. Ele que define as questões das eleições municipais, seja aqui em Rio Branco ou em qualquer outro município do interior. Então, não temos intervenção da Executiva Estadual nos assuntos municipais e das próximas eleições. Agora, é claro, o MDB precisa estar unido nessas discussões a respeito da última eleição. Nós precisamos utilizar isso como exemplo. O MDB não entrou por inteiro. O MDB não esteve junto nas eleições e não tivemos o resultado que nós esperávamos. Tanto na eleição para governo quanto para a eleição para deputados federais. Enfim, então é importante esse alinhamento para que juntos consigam alcançar o objetivo desejado. Eu assisto muito o BBB. Eu acho que você nunca vai poder formar um paredão com o pessoal do seu lado ali. Você vai poder formar um paredão com o Edivaldo, com outro deputado, mas quando o seu partido não vai ser meio difícil, né? Olha, a gente busca, claro, o diálogo. Eu sempre digo que contra resultados a gente não discute. Então, a gente busca compor na maneira que a gente consegue convergir. Agora, é claro, a gente nem sempre tem um alinhamento em todas as pautas. Determinadas pautas nós vamos estar contrários, outras nós vamos estar juntos, seja com deputados, seja com vereadores ou próprio governador e senadores. É natural da democracia, mas o que eu sempre falo é que a gente consiga ter um respeito. E respeito, eu digo, relacionado aos pontos de vista, que são os mais diversos que a gente pode ter. Obrigado. Obrigado.